Amanhã o Fantástico traz uma entrevista com a mãe de Marília Mendonça e uma investigação sobre ataques de ódio numa escola de alto padrão de São Paulo que terminaram com a expulsão de oito alunos. Mensagens racistas e de apoio ao fascismo. Antônio, um aluno negro, decidiu levantar a voz contra os colegas. Eu luto pela justiça, não estou lutando pelo ódio e eu luto pelo amor. Um ano sem Marília Mendonça. Uma reportagem especial lembra a cantora que conquistou o Brasil. A emoção de Dona Ruth, mãe de Marília. Foi o ano mais dolorido da minha vida. E o que se sabe sobre o acidente de avião que matou a cantora e outras quatro pessoas. Nossa equipe tem acesso aos detalhes da investigação que apura o que teria causado a queda do avião.